A lei vem atualizar uma legislação que já existia, mas que não era suficiente para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres. O mais importante da lei é a questão da obrigatoriedade. Quando nós fizemos essa lei agora, nós fizemos questão de colocar a palavra obrigatoriedade, de cumprir a lei. Para que definitivamente ninguém ganhe menos apenas pelo fato de ser mulher. Se eu sou capacitada na área, trabalho, sou formada, fiz um curso, igualmente a um homem, por que não receber um salário igual ao dele? Por que a diferença? Por que a discriminação? E ele também garante os outros mecanismos para que essa obrigatoriedade seja cumprida. Então a questão dos relatórios que as empresas têm que cumprir, as multas caso não cumpra essa regulamentação. Então de fato eu acho que a legislação vem para garantir que aquele artigo que existia lá há décadas na CLT de fato saia do papel. Porque a gente não está falando só de salário, a gente está falando também de oportunidades e em momentos em que a mulher é discriminada. Porque agora vai facilitar que as mulheres tenham direito aos seus espaços, espaços merecidos. Como é que os cargos, as promoções são distribuídas? Em geral os empregadores acabam dando mais promoções para os homens do que para as mulheres. Cargos de gerência, direção, de coordenação que tem maiores salários acabam indo para os homens. Mesmo as mulheres tendo competências e qualificação igual ou superior a dos homens. Já vivenciei isso de ter habilidades, meritocracia, competência para ocupar o cargo, mas fui preterida e fiquei em uma posição inferior ainda que fizesse todos os trabalhos, as obrigações. Para as mulheres é importante ter um governo que retoma as políticas públicas de promoção da autonomia financeira das mulheres, que retoma políticas de acesso e permanência no mercado de trabalho de forma igualitária. Deveremos ser respeitadas no mundo do trabalho. A política de trabalho igual, pagamento igual, pode adicionar 0,2 ponto percentual à taxa de crescimento anual do PIB brasileiro. A luta é diária, a luta não para, a luta é diária, né? E juntas estaremos sempre buscando mudar esse quadro. A lei em si é importante, mas o fato de você perceber que essa discussão está posta para a sociedade e a lei é resultado dessa luta e dessa discussão das mulheres.